Quase não dá tempo de eu fazer xixi, gente Vou lavar minha mão aqui pra pegar ela Filha, calma, filha Você não quer peito? Não, mãe Primeira coisa que eu vou fazer vai ser o banho dela Agora de manhã Oi, pessoal Oi, pessoal Fala, filha Oi, pessoal Eu tenho clavinha Coloquei maisena aqui no banho dela Ali tá pingando, mas agora nem a para Ó Que aí fica limpando Não sei, gente Minha mãe que falou que é bom Aí eu faço Gente, ela tá no massagem Olha aí Que ela só quer cola Mas eu vou trocar ela Eu achei, gente Frauda RNs aqui na pita no guarda-roupa E agora não sobe mais ela Isso aqui é um bezerrinho, gente Nem pra tomar banho a criança para de mamar Então, eu vou te ver Eu acho que vai ser o banho a criança Não sei o banho a criança É um bezerro E a pessoa que eu vou fazer Eu tenho um bezerro Será que tem leite, gente? Agora eu tô dando mamar pra ela Eu nem tempo de eu pentear o cabelo dela, gente Só tirei a teta pra fora aqui É, eu vou colocar meu sutiã Mamentação, porque essa blusa é muito ruim Deixa o peito muito caído, olha só como ele marca ali Aí deixa o peito mais caído Do que ele já, né, pode estar Vou dar o remédio Pra ela, né, de cólica Que ela já tá Comodada Ela detesta esse remédio Um, dois, três Ela detesta todas as forças dela Olha aí meu look, galera Meu lookinho de milhões Vamos ver, pegar ventilador Pra colocar aqui pra Arejar a sala Muita gente fala que não pode ventilador Mas eu sou muito calorenta E eu gosto de ar também Vamos ver, comer agora Ó, agora ela ficou quietinha Gente, eu tô deixando o cabelo dela assim pra cima Porque tava dando umas bolinhas, né Do calor Daí assim, ele não fica tanto em contato Aí não soa tanto Porque ela tem muito cabelo Tipo essas bolinhas aqui, ó É porque ele já tá sumindo, né Que agora eu tô deixando o cabelo dela assim Antes eu penteava tudo Né, mãe? Ó O cabelinho fica assim, ó Espetado Enfim, vou comer meu yogurt, né Porque é o que eu consegui comer agora Mas depois eu vou fazer mais lanche Eu quero comer aquele abacate que tá ali E ela com chupeta Ela não quer agarra com ninguém É isso Tem alguém quase tirando seu soninho Não dormiu, não dormiu Mas eu fiz um abacate aqui com açúcar pra mim comer Que eu gosto bastante E ela tá ali quietinha Então tá ótimo, né Vou comer agora Fala, Helena Oi, pessoal Logo ela tá gravando o vlog dela, gente Não liguem essa blusa Que tá cheia de leite Meu peito vazando Helena deitadona neles Agora eu vou fazer ela dormir Dessa vez eu consegui, gente Pra eu fazer meu almoço Ó Os cabelos pretos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Vocês acham que a gata não gostou De ficar aqui nos mamilão da mãe Estendendo roupa Né Coloquei ela assim, ó No carrinho Porque, gente Parece que ela dorme mais De bruxo Mas eu fico olhando, né Cuidando Que ela fica aqui na sala Enfim Vamos ver quanto tempo ela dorme Começou a bater sol aqui, ó E agora vai secar tudinho as roupinhas E hoje mesmo eu guardo Eu Recolho E passo, né Algumas Algumas eu gosto de passar Outras, não Porque dá muito trabalho Enfim, né E a gente não tem muito tempo Não liguem o estado que eu tô, gente Não liguem, pelo amor de Deus Mas ontem me queimei com a chapinha Esse aqui foi eu e o Pedro Mas, gente, pelo amor de Deus Não quebrei o resguardo, tá Muita gente já tava perguntando lá no Instagram Você quebrou o resguardo Seu pescoço Gente, pelo amor de Deus Não é brincadeira esse negócio de resguardo Então eu não quebraria de jeito nenhum O Pedro sabe disso Só que uns beijinhos pode, né, gente Pode É incrível Vou lavar aqui E começar a fazer meu almoço Liguem a situação que tá o fogão Mas, ó Tô esquentando o arroz O franguinho Fiz uma saladinha E é esse meu almoço Enquanto isso, ó Minha neném fica ali Carrinho Prontinho O almocinho pronto Agora eu vou comer Porque eu tô morrendo de fome Se amamenta Você fica com muita fome, tá, gente? Um fato A neném tá aqui Agora eu vou dar uma ajeitada aqui nessa cama Nesse quarto Olha só Quem já cagou no lençol dela Afins, né? É isso Prontinho Esse barulho Esse barulho aí é porque eu tô esvaziando a banheira dela O berço dela, como vocês podem ver, gente Tá mais inclinado, né? Ali, ó Porque Eu coloquei um travesseiro lá embaixo Um travesseirinho dela Pra ser anti-refluxo, né? Que é ter essa descidinha assim Na maternidade que eles falaram isso Enfim Arrumadinho Agora eu tô dando uma organizada aqui na sala, né? Porque Minha amiga vai vir visitar a Helena Daí vai vir com o Miguelzinho Que é o filhinho dela, né? De quatro meses Aí eu tô dando uma ajeitada E eu vou ajeitar a cozinha aqui agora, né? Enquanto isso a neném tá ali Aí depois eu vou tomar um banho E esperar ela vir Tá? Prontinho, gente Finalizei aqui a A cozinha, né? Lavei toda a louça Limpei aqui o fogão, ó E agora eu vou dar uma varridinha no chão Ela segue dormindo Graças a Deus Já vou Tratar de recolher aquela roupa dela E é isso E eu já tenho que lavar a roupa Olha o tanto Nossa, no caso, né? Mas eu vou ver com o Pedro pra ele lavar Aqui sempre fica uma bagunça Mas tá bom E Eu vou tomar um banho Quentinho Gostoso Rapidinho Agora que eu vou conseguir, né? Tomar meu banho Já separei minha roupa aqui Meu shortinho A blusinha Vou colocar a neném aqui na porta, né? Pra eu olhar ela E é isso Decidi trocar aquela blusa Coloquei essa E olha o short como fica Enfim Essa daqui ficou bem melhor Né? Com o shortinho Passar um perfuminho Só na roupa, né? Porque senão A neném fica aqui, né? No meu pescoço Enfim Desodorante Já passei Tá pronta Meu bebê Segue dormindo Olha quem acordou No seu soninho Com a cara Toda amassada Galera Acordou e já tá No seu tete aqui Né, mamãe? Cabelo espiçado Aí, amiguinhos Eu e a Evelyn Recolheu as roupas, né? Eu vou dobrar algumas Dobrar, não Passar algumas Aquelas, aliás Que ficou molhada Helena, agora Vai tomar seu banho Vou esperar o papai chegar Pra dar banho nela Ele já chega Já, já? Eu tô toda descabelada mesmo É sobre Né, mamãe? Fala aí O papai vai chegar agora E vai dar banho em mim Pra mamãe descansar E vai fazer a janta também Já ficou a noite Minha amiga veio aqui A Evelyn Vocês viram aí O encontro do Miguelzinho Com a Helena E foi isso, gente Agora o Pedro tá chegando Eu quero agradecer vocês Por assistir esse vídeo Um beijo E até os próximos vídeos Tchau!